O sonho de todo observador do céu é com certeza observar uma supernova durante a vida. Para quem não sabe, esse fenômeno é basicamente o momento final de uma estrela após vários milhões ou até bilhões de anos fundindo hidrogênio em seu núcleo. Por incrível que pareça, tal evento é considerado um dos mais energéticos do universo, capaz de emitir tanta luz quanto uma galáxia inteira. E se ocorresse em algumas das estrelas visíveis à noite, podemos ter a certeza que teríamos um verdadeiro show a olho nu. Infelizmente, boa parte das estrelas que temos visíveis à noite não devem se tornar supernovas nos próximos milhares de anos, mas isso não quer dizer que outras supernovas não estejam acontecendo em outras regiões do universo. No vídeo de hoje, você verá as incríveis explosões de estrelas que já foram registradas em vídeo. Um dos fatos mais conhecidos na astronomia é a ideia de que o Sol chegará ao fim de sua vida em pelo menos 5 bilhões de anos, mas não ao ponto de se tornar uma supernova, pois tal evento precisa de estrelas com certa massa para que os processos físicos necessários aconteçam. Esse limite é superior a 1,4 vezes a massa do nosso Sol, ou seja, uma estrela realmente precisa ter um pouco mais de massa do que a nossa estrela para que exploda quando cessar o processo de fusão nuclear em seu núcleo. Os astrônomos costumam chamar esse limiar de limite de Chandrasekhar, conforme eu já expliquei em outro vídeo sobre a distância segura para a qual uma supernova deve acontecer sem afetar a Terra. Vou deixar o vídeo aqui no card para você assistir depois. Mas, resumindo, tal limite diz justamente a quantidade de massa que um núcleo estelar deve ter para que não colapse em supernova, mas deixe para trás um núcleo denso na forma de anã branca. No final das contas, este é o destino final do Sol, porque seu núcleo não tem massa suficiente para entrar em colapso um núcleo gravitacional. Mas o que muita gente não sabe é que os astrônomos já determinaram alguns tipos de supernovas bem interessantes, considerando alguns cenários possíveis em sistemas estelares diferentes. Por exemplo, de modo geral, temos duas categorias principais que são as supernovas de tipo 1 e tipo 2. No caso da supernova tipo 2, temos uma estrela muito mais massiva que o Sol que acabou cessando o processo de fusão nuclear do hidrogênio. A gravidade então passou a implodir o núcleo até que chega um ponto em que a massa está incrivelmente comprimida e o núcleo não suporta. A matéria então ricocheteia no núcleo repleto de ferro, que é geralmente o elemento onde as estrelas não possuem mais energia para fundir e param por ali, transformando então a implosão em uma explosão. As camadas externas das estrelas são lançadas a altíssimas velocidades para o espaço e gera tanta luz que pode afuscar a luz de qualquer estrela na galáxia. Elas geralmente dão origem às belíssimas remanescentes de supernovas, quando as entranhas das estrelas jogadas ao espaço formam belíssimas nebulosas. Vocês estão vendo alguns exemplos agora na tela. Certo, este é um dos eventos de supernova mais incríveis, mas o tipo tipo 1 é ainda mais estranho e interessante. Primeiro, para ele acontecer, temos que ter um sistema binário de estrelas, quando uma anã branca é companheira orbital de uma estrela que ainda está na sequência principal, ou seja, tem a fusão nuclear de hidrogênio. Sabendo que a anã branca existe por estar abaixo do limite de Chandrasekhar, ela só não colapsa em supernova porque não tem massa suficiente para isso. Porém, se a anã branca estiver perto de mais de outra estrela para agregar o seu material, ou seja, literalmente roubar matéria da companheira orbital, ela cresce ao ponto de atingir o limite superior de Chandrasekhar de 1,4 vezes a massa do Sol. E bum! A estrela anã branca passa a ter massa a mais, acontece uma fusão descontrolada e explode em um dos eventos mais energéticos de uma galáxia. Por causa dessa proporção exata de 1,4 vezes a massa do Sol, os astrônomos costumam chamá-las de velas padrão, pois permitem o cálculo exato da energia obtida no evento e, por consequência, os astrônomos conseguem medir com exatidão a sua distância. Isso é ótimo para entender a taxa de expansão do universo, pois elas funcionam como objetos de referência pelos padrões físicos que fazem tais eventos acontecerem. A essa altura, eu já imagino que todo mundo já quer ver os vídeos reais de supernovas, mas era importante explicar todo o processo por trás para essas imagens não serem só lindas de ver, mas vocês também entenderem o que está acontecendo ali. O primeiro exemplo vem da galáxia do Charuto, onde a supernova de nome SN 2014-J foi registrada por astrônomos em fevereiro de 2014, quando a imensa estrela em explosão se destacou entre toda a luminosidade da galáxia. Naquele momento, até o Hubble foi apontado para lá e conseguiu registrar o o ápice do evento. O interessante é que o Hubble utilizou seu poderoso poder óptico para capturar, além da explosão incrível, a onda de choque da explosão. As imagens impressionam, pois ao passar dos anos, o timelapse revela todo o poder do evento. Com certeza, esse registro é um dos meus favoritos anos quando falamos de supernovas. Aliás, este aqui foi identificado como sendo do tipo 1, ou seja, quando uma anã branca entra em colapso pelo acréscimo de massa. O segundo exemplo é ainda mais incrível e vem de uma observação na galáxia NGC 242, localizada a incríveis 80 milhões de anos-luz de distância da Terra. Descoberta pelo astrônomo belga Beto Monardi, ela é conhecida como SN 2015F e foi tão brilhante que foi capaz de ser vista com certa facilidade com telescópios mais simples. Na época, o fenômeno foi capturado ao longo de pelo menos seis meses, até que se apagou completamente. Essa também foi identificada como sendo do tipo 1. O terceiro exemplo vem da galáxia NGC 1365, localizada a 60 milhões de anos-luz de distância. Descoberta pelo astrônomo francês Alain Quilotes, a supernova foi observada em 2012, quando o relato do astrônomo fez um telescópio no Chile capturar o momento incrível da estrela brilhando tanto quanto sua própria galáxia. Ela é conhecida como SN 2012FR. Por último, temos um outro registro incrível vindo do telescópio espacial Hubble e da galáxia NGC 2525, localizada a 70 milhões de anos-luz de distância. Infelizmente, a NASA pegou a supernova já praticamente no mesmo ápice, sem o início, pois o telescópio só foi apontado para a galáxia quando o astrônomo Koyoshi Itagaki relatou a observação em janeiro de 2018. De qualquer forma, é possível ver como a explosão compete com o brilho de qualquer estrela da galáxia. Apesar de parecer um evento bem rápido, acredite, aqui temos um período de observação de quase um ano de registros. É de fato fenomenal. Pois é, aqui vemos como as supernovas são incríveis e esses registros provam isso. O evento mais poderoso do universo é raro em nosso céu noturno, mas acontece o tempo todo pelo cosmos. Quanto mais observamos, mais sabemos sobre elas. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão e se inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!